Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos ao meu canal, meu nome é Kátia. Hoje eu venho trazer pra vocês esse ponto bem bonitinho, que a gente pode usar em mantinha de bebê, tá? Eu fiz com duas cores, pra vocês verem bem o desenho do ponto, né? Mas vocês podem fazer com uma cor só também, de linha, de lã, não tem problema nenhum. Se quiser fazer colorido também, cada carreira com uma cor também fica bem legal. Aí é com o gosto de vocês, tá? Eu comecei aqui, eu coloquei 30 correntinhas só pra passar o passo a passo pra vocês, mas a manta de vocês, vocês vão colocar a quantidade de pontos que vocês quiserem, tá? De acordo com o tamanho que vocês querem fazer. Tem que ser só número par, tá? Pra gente conseguir fazer certinho. Então, eu vou pular duas correntinhas aqui, e na minha terceira correntinha eu vou fazer um ponto alto. Aí, no mesmo espaço, no mesmo buraquinho, eu faço mais um ponto alto. Então, ficam dois pontos altos no mesmo buraquinho. Vou pular duas correntes, venho pra minha terceira aqui, e faço um ponto baixo. Subo duas correntes. Nesse mesmo espaço, eu vou fazer mais dois pontos altos. Pulei duas correntinhas, venho na terceira, e faço um ponto baixo. Subo duas correntes, no mesmo buraquinho eu faço dois pontos altos. Vou pular duas correntinhas, venho na terceira aqui, e faço um ponto baixo, ó. Subo duas correntinhas, no mesmo espaço. No mesmo espaço, eu vou fazer mais dois pontos altos. Vou pular aqui duas correntes, venho pra terceira, e faço um ponto baixo. Subo duas correntinhas, no mesmo espaço aqui, no mesmo buraquinho, eu faço dois pontos altos. Pulo dois pontos, venho pro terceiro aqui, terceira correntinha, e faço um ponto baixo. Toda essa carreira vai ser assim, tá? A primeira carreira vai ser inteirinha assim. Pulo aqui as duas correntinhas, venho pra terceira, e faço um ponto baixo. Subo duas correntes, no mesmo espaço eu faço dois pontos altos. Pulo aqui as duas correntinhas, na terceira eu venho aqui e faço um ponto baixo. No mesmo espaço eu faço dois pontos altos. E pulo aqui as minhas duas correntinhas, na terceira eu venho e faço um ponto baixo pra acabar essa minha primeira carreira. Como eu vou trocar a cor aqui pra passar pra vocês, eu vou cortar aqui a minha lã. Se vocês forem fazer de uma cor só, vocês continuam, tá? Volto aqui no meu último ponto, aqui onde eu fiz o meu ponto baixo. Coloco a minha agulha. E já subo três correntinhas, tá? Agora, voltando. No mesmo espaço que eu fiz as minhas correntinhas, eu vou fazer dois pontos altos. Aí, vocês vão pular os pontos aqui, ó. Tem esses pontos e vocês vão vir aqui nesse espaço onde tem aqui a... Onde a gente fez aqui as correntinhas, tá? E a gente vai puxar e fazer um ponto baixo. Nesse espaço, nesse buraco aqui, tá? Sobe duas correntinhas, e nesse mesmo espaço a gente vai fazer dois pontos altos. De novo, eu venho aqui no meu espaço, aqui, ó, no meu buraquinho das correntinhas, tá? E faço o ponto baixo, ó. Subo duas correntes e no mesmo espaço eu faço... Dois pontos altos. É super fácil e é super bonitinho. E rende, gente, é rapidinho de fazer uma manta com esse ponto. E rende bem a lã. Ó. Aí, vira aqui de novo, onde tem a correntinha, a gente faz um ponto baixo. Sobe duas correntes. No mesmo espaço a gente faz... Dois pontos altos. Vem aqui de novo no espaço, aqui, ó. Vamos estar bem de pertinho aqui onde tinha a correntinha, né? Faço um ponto baixo, duas correntes e dois pontos altos no mesmo lugar. Vem de novo aqui, faço um ponto baixo, subo duas correntes e faço dois pontos altos. E faço dois pontos altos no mesmo espaço. Olha aqui, gente, que legal. Venho aqui no meu, ó, tô no último ponto, né? Então, eu venho na minha correntinha aqui também e faço o ponto baixo. Gente, é super fácil. E aí, vocês vão subindo e vão fazendo a quantidade de carreiras que vocês quiserem, né? O tamanho que vocês quiserem. E fica super legal, ó. Lembrando que vocês podem fazer só de uma cor, né? Podem fazer colorido também, fica bem legal. Vou colocar bem pertinho aqui pra vocês verem. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da dica. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!